Hoje eu vou falar pra você, vou te dar referência do que é ter um financeiro saudável como cabeleireira. Então você, principalmente, que tem o seu salão, eu vou te passar referência do que é um salão financeiramente saudável. Bom! E, talvez esse conteúdo, já vou te antecipar, talvez esse conteúdo vai ser bem desagradável pra você. Esse conteúdo pode, talvez, trazer pra você um choque, mas esse choque vai ser bom, porque eu passei por ele também e aí, no fim das contas, deu certo, tá? Tô aqui na missão de trazer pra você uma palavra de gratidão, sabedoria e esperança. E, assim, no primeiro momento vai ser difícil, mas a sabedoria vai fazer com que você crie, no primeiro tempo você perca a esperança, mas depois ela volta quando você entender. Nossa, a Luma tá prometendo aí horrores hoje, né? Pois é, porque é forte mesmo e eu sei quanto que dói passar por isso que eu vou falar pra você. Mas é clareza que você precisa na sua vida, tá? Então, você que é aspirante, você é cabeleireira, ainda não conhecia o canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O tema hoje é espinhoso, mas eu sou a Luma Sakamoto, sou cabeleireira, gestora, tricologista. E estou nessa missão de ser sincera com vocês também, bem sincerona. E aí eu vou falar sobre financeiro saudável. Então, se faz sentido pra você saber dessas histórias, dessas conversas de salão, né? Com essa visão 360 que eu tenho do negócio, inscreva-se e ative a notificação, beleza? Bora pro conteúdo, preciso ir rápido porque as pessoas estão me esperando, minha família tá me esperando. Pra gente comer uma pizza, vamos lá. É o seguinte, muitas vezes a pessoa fica com a sensação de que tá patinando na profissão. Mesmo tendo seu salão, ela fica com a sensação de que... Na verdade, eu acho que assim, essa sensação de patinado, patinando ou aceitar ficar... Chegar no fim do mês e juntar moeda pra conseguir pagar a conta, sabe? Então, eu já fui essa pessoa, né? No começo do salão foi bem assim, foi bem sofrido pra mim. E essas moedas que tinha que juntar e não sabia se ia conseguir juntar, isso levou meu cabelo embora. Tive queda de cabelo com vinte e poucos anos, assim, de tanta preocupação. Então, eu sei que é perder os cabelos por preocupação com a saúde financeira. Eu sei que é começar sem dinheiro próprio, com dinheiro emprestado. Eu sei que ia passar por isso. Foram alguns anos, né? Pra gente sair dessa situação de conseguir quitar aquilo que a gente devia permanecer. E investir em educação e se buscar persistir, investir em educação. Pra hoje virar pra você e falar assim, eu conheço os extremos. Eu conheço a realidade de quem começou com dinheiro emprestado, que não tinha onde cair morto. E hoje, ter um negócio que é financeiramente saudável. Tá bom, Luma? Quanto que você fatura, então? Não é sobre faturamento. Não é sobre faturamento. É sobre você entender a proporção das contas, das saídas. Muita gente se ilude, mas ilude bonito com quando alguém vira e fala assim, não, mas eu faturo, meu salão fatura duzentos mil reais. Pra mim, duzentos mil reais, assim, significa que a operação é grande, né? Mas não significa que é um negócio saudável. Não significa que é um negócio que tá dando lucro. Por quê? Porque duzentos mil, se a pessoa gasta duzentos e vinte por mês, ela tá devendo vinte. Então, se a operação fosse menor numa situação hipotética, e a pessoa fizesse cem, mas sobrasse dez, ela ia estar muito melhor do que quem fatura vinte, tá devendo duzentos e vinte, né? Quem fatura duzentos, tá devendo vinte. Entende o que eu quero dizer? E demorou um tempo pra eu entender, pra eu ter essa referência. E sou muito grata à vida da Dani Venâncio, né? Porque quanto mais eu estudava, mais eu busquei, mais eu fui ganhando essas referências. E eu sou muito grata à vida do meu financeiro, que é o Felipe. Felipe Almeida, também, que faz cinco anos que ele tá dando, né? Ele presta o serviço pra mim de financeiro. E todo mês a gente faz análise. E a gente olha se as coisas estão acontecendo dentro dessa referência que eu vou passar aqui pra você. Vai ser desagradável. Vai ser um choque. Vai ser desconfortável. Quando você, primeiro, começar a registrar o que você faz e, segundo, quando você olhar essa proporção. Vai ser desagradável. Se você ainda não estiver tendo resultado. Mas isso é tirar a venda do seu olho. A partir do momento que eu tirar a venda do seu olho, sobre isso, você vai começar a se tornar, de fato, uma empresária ou um empresário. Tá pronta? Tá pronto. Vamos lá. Vou virar a câmera aqui. Vou pegar a tela do meu computador. Que essa ideia desse conteúdo, ele veio justamente por conta de um conteúdo da Dani Venancio, que uma aluna minha viu. E ela me questionou. Ela falou assim, Luma, a Dani falou que o aluguel deveria ser, no máximo, 8% do faturamento. Ela falou assim, Você concorda com isso? Concordo. Concordo por quê? Vamos lá. Vamos entender. A pergunta... Deixa eu olhar aqui. Aí. A pergunta da minha aluna começou por conta dessa questão. Aluguel 8%. Tá. Só que eu quis que ela olhasse o macro. O que é o macro? É você entender que tem um negocinho chamado demonstrativo de resultado do exercício, que é DRE. Toda vez que você fecha um mês, por exemplo, você tem que vir e fazer análise disso. Quanto que entrou? Quanto que eu faturei? Quanto que saiu? E de que jeito que esse dinheiro saiu? Porque não basta só você saber o dinheiro, mas você precisa entender como que ele sai. Aí eu coloquei aqui. Custo variável. O que é o custo variável aqui? Comissão, produto, taxa de maquineta, impostos. Esse custo variável, ele pode ser até, né? O ideal, até 60%. Muita gente já erra por conta de comissão. Paga mais comissão, ou gasta muito produto, e aí já se perde aqui. Então, o ideal é custo variável 60%. Então, sobrou 40%. Desses 40%, eu tenho que pagar as minhas despesas fixas, que são aluguel, energia, contador, copo, cozinha, salários das pessoas que não são profissionais, taxa de banco. A soma disso aqui, a soma disso aqui não pode ser maior do que 25%. Se eu olho 60% com 25%, já deu 85%. Sobrou quanto? O resultado foi 15%. O resultado não é lucro. Por quê? Recomendo que, assim como aprendi com o Felipe, você tem faixas de investimento. Quem não investe em nada, o negócio está morrendo. 5% é um bom reinvestimento, bem interessante. 7,5% também, se você parar, for mais ousado, reinvestir 7,5% num negócio é interessante para financiar o crescimento da empresa. Que é treinamento, equipamento, reformas, você vai ampliar o ambiente e tal. Então, de 15%, você tirou 5%. Aí, desses 5%, aí sim você vai ter o lucro. O lucro pode ser 10% ou pode ser 7,5%. Isso aqui é o ideal. O que você precisa entender? Nossa, Luma, 10% de lucro só. Pois bem. Se você olhar a realidade da maior parte das empresas, as empresas não chegam, elas chegam negativo aqui, não tem lucro. Então, fez toda a operação, o seu salão tem que ter isso aqui. Ele tem que estar dentro. Você tem que classificar, acerto, e você tem que trabalhar com esses números. Todo mês, eu olho isso. Quanto que está sendo de CSP, que a gente chama de custo de serviço pesado ou custo variável. Quanto está sendo as despesas? Quanto que sobra? Quanto que foi investido? Quanto que chega no final aqui? Então, você tem que ser vigilante com relação a isso. 6,25,15, tá? E aí, por que é chocante? Por que talvez você fique chateado ou chateado? Porque, por exemplo, se eu pego um aluguel de 800 reais a 8, e ele é, vamos dizer assim, o limite do saudável é 8%, significa que, quanto que eu deveria faturar? 10 mil reais. aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas eu faturo 3, eu faturo 4, e o meu aluguel é esse. Qual que é? A dúvida da minha aluna era justamente, e aí, Luma? E aí que você tem que vir, se virar para faturar mais, para atingir os 10. Por que? Você até pode, enquanto cabeleireira, ter esse dinheiro, que é seu dinheiro, porque você também é operacional, assim como eu tiro também comissão como cabeleireira, eu me pago normalmente, igualzinho eu pago os outros profissionais. E... Só que você tem que desenvolver a competência para fazer a empresa dar esse resultado. E aí, essa é a parte que você tem que entender que é assim, né? Ser empreendedor, ser empresário, não é fácil, especialmente no Brasil com tanta carga de imposto, com tanta burocracia, com risco trabalhista. Mas é o que é. É o que é. Quem empreende, aprende a construir, aprende a criar a oportunidade. Eu falei isso no outro dia. Aprendi a criar oportunidade. Uma vez que você cria a oportunidade, que você aprende a fazer as coisas assim, difícil voltar para trás, hein? E se as pessoas, se mais pessoas empreendessem, mais emprego haveria, mais oportunidades seriam criadas. Então, o que muda uma nação é educação e empreendedorismo. Essa foi a conversa de hoje. E aí, gostou? Você já sabia desses números? Conta para mim. Você já tinha noção? Você sabe como é que você está com relação a isso? Ou você nem faz o registro ainda das suas contas? Conta para mim que eu quero saber. E, se foi útil para você, curta. E amanhã, estarei de volta no próximo vídeo desse desafio. Até amanhã. E aí, E aí, E aí,